Mais Bendez é Carro Bendez e Carro Bendez é aqui na Compre Auto Multimarcas, a loja do Gustavo, que tem ofertas incríveis para você aproveitar. Olha só a primeira, aqui na Compre Auto Multimarcas tem este cinturão em C3, este é completão, é 2014, bem calçado de pneus por 27.800, 27.800. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento, quer financiar? Vem para a Compre Auto Multimarcas, a loja do Gustavo, mais uma super oferta, Renault Sandero, este é um 2009, está bem calçado de pneus, prontinho para ir para a sua garagem por 16.800, apenas 16.800, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Compre Auto Multimarcas. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você aqui na Compre Auto Multimarcas, que fica nas esquinas da rua Monsenhor Gersino com a Guarujá, um Sandero 2019, olha só, é na cor do amor, por 34.800, apenas 34.800. Então você quer trocar de carro, está procurando as melhores ofertas? Vem para cá, vem para a Compre Auto Multimarcas, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você!